Olá, minha irmã e minha irmã, que Nossa Senhora das Graças lhe abençoe você aqui, que nos recebe todos os dias, onde você estiver nos acompanhando, seja no Brasil, fora do Brasil, enfim, onde você estiver, que Nossa Senhora das Graças te abençoe e te proteja, que Nossa Senhora das Graças, esta mãe que nos une, passa a tua frente, conduza a tua caminhada com saúde, com paz, com harmonia. Nossa Senhora das Graças, da medalha milagrosa Nossa Mãe querida, derramai sobre este meu irmão, sobre esta minha irmã, a vossa proteção, a vossa poderosa intercessão. Olhai neste momento, por cada pedido, por cada intenção, que este meu irmão e esta minha irmã em duas mãos estão te entregando. Ocupai o coração deste teu filho, desta tua filha que aqui está, formando comigo um só coração. Nossa Senhora das Graças, olhai pelas famílias, olhai pelos casais e assim olhai, mãe querida, Nossa Senhora das Graças, pelos nossos filhos. Acolha as intenções deste meu irmão que aqui está, te recebendo nesta oração, neste momento, ó mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, nosso Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida, sem pecado todos, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe, mãe e este meu irmão e esta minha irmã. Abençoe a todos nós que aqui formamos um só coração, através de tua presença, Nossa Senhora das Graças, em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora das Graças te abençoe e te proteja sempre. Amém.